Augustus Welby Pujan nasceu em 1812 em Londres. Durante seu legado foi consagrado como arquiteto, designer e escritor inglês. Teve como grande influenciador seu pai, Augustus Charles Pujan, que era de origem francesa. No século XIX, a Inglaterra utilizava a linguagem da arquitetura clássica como referência para sua arquitetura. Enquanto isso, Londres formava um grupo de jovens artistas ligados à Royal Academy, que fundaram em 1848 a Irmandade Pré-Rafaelita. O grupo buscava reformar a arte britânica, recuperando o modelo dos pintores florentinos do Quattrocento. A idealização desse grupo era voltar ao tempo em que os artistas eram artesãos sinceros e fiéis à obra de Deus. Apesar de atrair diversos seguidores, a Irmandade se desfaz em 1853. Pujan também foi membro dessa fraternidade, que englobou diversas áreas da arte. E foi aí que começam seus fervorosos ideais religiosos, uma vez que a arte em questão trazia ideais católicos. Aos 22 anos, Pujan se converteu ao catolicismo, tornando-se o arquiteto principal da comunidade católica na Inglaterra, dedicando-se à construção de casas e igrejas. Defendia o estilo neogótico como o mais adequado, opondo-se ao estilo pagão da Renascença. Ele também se opunha à descaracterização provocada pela industrialização e defende um regresso à produção artesanal, alegando que o declínio das artes estava associado ao movimento da Reforma. Por isso, propõe o regresso ao estilo gótico, que considera expressar melhor a espiritualidade cristã. Modelos cristãos representados na arquitetura são, por exemplo, a cruz como modelo de planta e a verticalidade como modelo da imensa altura da nave principal. Surge, assim, a expressão Gothic Revival, como sinônimo para o neogótico. O movimento está relacionado à volta de uma linguagem, a tentativa de rompimento com a norma clássica e, sobretudo, ao anseio de superar as regras do desenho arquitetônico instituídas por Andréa Paladio, caracterizadas pela simetria e regularidade. O neogótico recupera a irregularidade da linha e da construção, inclinando-se aos efeitos insólitos e surpreendentes. Em sua obra teórica, contrastes ou um paralelo entre os nobres edifícios na Idade Média e as construções equivalentes do nosso tempo e os verdadeiros princípios da arquitetura ogival ou cristã, Pugin critica a arquitetura clássica. Via a arte, a arquitetura antiga e o Renascimento não como apogeu, mas como sintoma de declínio. Ele idealizava a sociedade medieval, sempre sublinhando sua perfeição. Pugin defendia que a beleza devia expressar uma função social. Só pode ser belo aquilo que é bom. Esta era uma ideia medieval, que explicava a beleza como a materialização do bem. Pugin propunha um design baseado na utopia regressiva do retorno à beleza da natureza, em oposição às novas tendências que exaltavam a beleza das máquinas. Ele acreditava que o retorno ao sistema da Idade Média e o retorno à vida em contato com a natureza eram as únicas saídas da alienação das metrópoles, da fria e artificiosa beleza do ferro, da produção industrial em série e da miséria causada pela exploração e pelo trabalho mecanizado das fábricas. A contraditoriedade de Pugin está em seu tempo. Ele vive em 1814 e propõe uma volta de 400 anos da sociedade em questão. Uma sociedade já industrializada e relativamente avançada, que não voltaria a seus padrões. Suas obras principais são Palácio de Westminster, Londres, Inglaterra. Também conhecido como Casas do Parlamento, é o Palácio Londrino onde estão instaladas as duas câmaras do Parlamento do Reino Unido, a Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns. Depois de um incêndio em 1834, um concurso para um novo projeto foi lançado e os ganhadores foram Charles Berry e seu assistente, Augustus Pugin. Algumas alterações no projeto original foram solicitadas. As duas câmaras do Parlamento se mudaram para acomodar um novo salão octogonal central. Sessões do edifício foram realinhadas e as duas torres cresceram ainda mais. A do Norte tornou-se a Torre do Relógio que agora abriga o Big Bang. Ao final, o novo Palácio de Westminster apresentou um total de 278 metros de comprimento ao longo do rio Tamiza, pontuado por três torres, sendo três principais que dominam o complexo. A Torre do Relógio, muito recentemente chamada de Torre Elizabeth, em homenagem à Rainha Elizabeth II, apresentou um desafio para Berry, que lutou para produzir um projeto que tornasse o relógio suficientemente proeminente. A solução final foi projetar o mecanismo para fora das laterais da torre, e as quatro faces do relógio foram projetadas por Pugin. Igreja de Santa Maria, Derby, Inglaterra. Em 1842, foi consagrada uma das primeiras igrejas de Pugin. Ao contrário de suas outras obras, Pugin não construiu uma torre. Inspirada na tradicional igreja paroquial de estilo inglês, a Igreja de Santa Maria foi construída em pedra local, com um projeto para acomodar 600 pessoas, contendo uma varanda sul que dá acesso aos corredores que passam de cada lado da nave, com um altar e vitrais. Na década de 1960, foi muito alterada, perdendo a maioria de seus detalhes e ganhando uma torre. Scaries Brick Hall, Lancashire, Inglaterra. Pugin aceitou o trabalho quando ainda estava em seus vinte e poucos anos. Ele melhorou as características já góticas da fachada, e acrescentou um maravilhoso hall medieval. A ala leste foi completamente reconstruída, substituindo a torre do relógio projetada por Pugin, por uma torre muito maior, desenhada por seu filho Edward, transformando a criação de seu pai em um extravagante gótico. Embora a casa como está agora seja apenas em parte como Pugin projetou, os visitantes ainda a acham muito impressionante. Com suas elaboradas janelas, parapeitos, esculturas no telhado, torres e pináculos delicados, a construção foi descrita como uma crônica curiosa do gosto do século XIX. O edifício agora é ocupado por uma escola, e o acesso público se dá por meio de visitas guiadas. St. Oswald's Church, Winwick, Inglaterra. As primeiras partes da igreja atual são bases que datam do início do século XIII, e as paredes da capela e da câmara de órgãos são datadas de 1330. A torre oeste foi construída em 1358, e as paredes e a arcada norte da nave datam de 1580. A varanda sul foi adicionada em 1720, e a arcada sul da nave foi reconstruída em 1836, devido à batalha de Red Bank, que danificou muito a igreja. A capela Mor, o santuário e a sacristia foram reconstruídas por Pugin, em 1847 a 1849, para o XIII Conde de Derby. A torre foi reconstruída e a igreja foi restaurada em 1869. As ideias nostálgicas de Pugin sobre as glórias do passado medieval, diante da mediocridade das criações modernas, têm impacto sobre Husky, que também realizam um elogio aos padrões artesanais e à organização do trabalho corporativo medieval. Daí surge o Arts and Crafts, ou Arts do Ofício, movimento estético e social inglês da segunda metade do século XIX, que defende o artesanato criativo como alternativa à mecanização e à produção em massa. Reunindo teóricos e artistas, o movimento busca revalorizar o trabalho manual e recupera a dimensão estética dos objetos produzidos industrialmente para uso cotidiano. 1852, Morre Pugin, aos 40 anos, deixando um legado importante de obras icônicas e grandes ideias.